Música 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 Boa meta, movimento, Miguel 1, 2, 3, 1, 2, 3 Música 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 Bora, bora. Levanta agora. Isso, bora. Vai pro canto, vai pro canto. Isso, bora. Sempre virar a luta, Miguelzinho, vamos embora. Um, dois, três, um, dois, três. Começou, João. Vamos lá. Saída no final. Saída no gancho. Bora, Miguel. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vou meto, Miguel, vou meto. Isso, bora. Vou meto, vou meto. Cadê? Marcou? Isso. Bora, bora, bora. Olha o direção, olha o direção. Bora, 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 Miguel. Vou meto, vou meto. Goi, voce, dois. Vamos lá, 2, vai, Miguel. Vou meto, em base, Miguelzinho. Vai, vamo meto, vamo meto, vá, vamo meto. Bora, Miguel, vá, Miguel, 속i, voce. modelos no goveto, quatro, cinco. Voy, voce, vão meto. Isso! Bora! Movimento! Pra cima! Pra cima! Bora! Bora! Vou apagar! Um vez que vem! Isso! 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 Boa! Você tá colocando o outro aí, Miguel! Gol! Vamos lá, vamos lá! Aqui, Miguel. Escovinha de água. Escovinha direto. Segundo falso. Um side, direto. Um side. Um, dois side. Bora. Bater também, Miguel. Bater também. Vai facinho. Um, dois, três. Bora, Miguel. Bora, Miguel. Bora, Miguel. Isso. Bater e sai. Bater e sai, Miguel. Um side. Dois side. Um, dois side. Cadê um side? Um side. Bora, Miguel. Bater e sai. Bater e sai. Bater e sai. Bater e sai. Sem segurar. Sem segurar. Segura não, Miguel. Fica segurando. Agora, presta atenção. Bater e sai. Sem segurar. Cadê o jab? Cadê o jab? Direto direto pro jab, Miguel. Cadê? Cadê o jab e manter a distância? O meio tá livre. Bora, Miguel. Tá andando muito pra trás, Miguel. Bora, Miguel. Bora, bora, Miguel. Bora, Miguel. Pra cima. Isso. Bora, bora, bora. Vem que se estira, Miguel. Isso. Errada, Miguel. Errado, Miguel. E de cintura, Miguel. Cadê? Isso. Bora, Miguel. Bora, Miguel. Esquece os juízes. Vem que agora, Vem que agora. Barra, Barra, Barra. Barra, Barra. Barra, Barra. Pobreta, Bruna Miguel, movimento, movimento. Isso, pomento. Ensine embaixo, Miguel, ensine embaixo. Bora, Miguel. Por enquanto no final da sentença. Bora, Miguel. Ensine embaixo, Miguel. Bora, Bora. Isso, fora. Sai! Isso, bora, isso. Não segure a tomar por ele. Ó, não vai segurar ninguém, bora! Boa! Segura ali em cima! Bó! Bó! Um, dois. Um, dois, cara. Isso. Um, dois, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Um, dois, tá, vai. Pra trás, dois, dois, dois. Isso tá, cara. Boa! É isso!!! Vai, Miguel, vai porque eu vou mesmo namorar, veja... Cê tá errando, tem que corrigir, ué. Corrige, cadê? Um, dois, três, cadê? Isso! Ele tá te empurrando pra trás, deixa não, deixa não! Bora, bora! Boa! Aê! Vai girando, vai girando! Vai girando, vai girando, Miguel, vai com medo, vai com medo! Cadê o Cielo? Cadê o Cielo? Javiando, Javiando, Javiando! Isso! Jebe, 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 Jebe! Bora, bora! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Fala pra passar pra mim! Fala pra passar pra mim! Bora, Miguel, cadê o Cielo? Isso! Bora, bora! Bora, Miguelzinho, bora, Miguelzinho! Isso! Bora, Miguelzinho, bora, Miguelzinho! Isso! Bora! Bate embaixo, Miguelzinho! Para fazer room tá dentro! Isso! Bora para chegar, Miguel! Para dentro, Miguel! Passegar uma fonte! Isso! Bora! Vou voar! Embaixo, Miguel, sai embaixo! Bate e sai, Miguel! Bate e sai, Miguel! Vai decide, Miguel. Vai decide. Vai decide. Vai decide. Vai decide. Vai decide. Pessoal, essa luta foi só uma luta de seleção. Porque nessa idade, vários pontos não podem ter competição. Só acima dos 14 anos de idade. Então, antes disso, a gente faz só a apresentação da verdade que foi, só para incentivar o esporte. Uma sábio de forma. Aplausos. 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 Obrigado.